Olha só, eu vou na diga, a diga, tô malandreado Vem cá, menina, como eu sou bateador Se você veio ver, então vamos jogar Chegou o grande rio, pode apostar, eu vou Eu vou na diga, a diga, tô malandreado Vem cá, menina, como eu sou bateador Se você veio ver, então vamos jogar Chegou! Chegou o grande rio, pode apostar, eu vou Sou eu que dou as cartas na avenida E nessa disputa, eu não quero saber Vou jogar pra vencer, sou rei Vem a ser a minha dama No castelo de quem ama Sou eu, sou o seu selo finalista A surpresa, a surpresa Está na luta da turma de maior Oi, pra saber o meu destino Fui buscar a resposta no tarô E encontrei o amor A chave para abrir o meu caminho Não vai abrir o novo dia Pra saber, pra saber Pra saber o meu destino Fui buscar a resposta no tarô E encontrei o amor A chave para abrir o meu caminho Não vai abrir o novo dia Comienza a tomar a avenida Grande rio Um desfile muito colorido A chave para abrir o meu caminho Amor E o meu caminho A chave para abrir o meu caminho Estamos vendo uma das alas coreografadas, como se chama, onde os componentes têm que seguir as indicações dos coreógrafos. São alas particulares, obviamente reservadas para componentes específicos de as diferentes escolas. Música 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 Hemos tenido un adelanto, un anticipo de lo que es el gran trabajo de la Comisión de Frente. Ya vamos a tener el desarrollo de ese trabajo impactante, con mucha magia, con mucho efecto especial. Música En una Comisión de Frente comandada por Priscila Mota y Rodrigo Negri, que son bailarines del Teatro Municipal de Rio de Janeiro, que ya han hecho historia con comisiones de frente muy originales en distintas escolas. Música 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 Aquí está la Comisión de Frente, una maravillosa disputa en el país del carnaval. Música 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 Música